Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, bem-vindo ao Corte de Fogo, me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Vamos falar sobre nosso querido Gabigol, ele que sempre lá atrás provocou muito o Botafogo e hoje está colhendo o que está apontando. Eu vou até fazer uma ressalva, que é o Felipe Luiz, que falou ao vivo na Rede Globo, que o Botafogo é bem sólido e está jogando um bom futebol. Tirando o Felipe Luiz, o Gabigol é um jogador que é mau exemplo de dentro de campo. Um cara que provoca, um cara que tenta destabilizar. Ah Diego, mas você está falando isso da boca para fora? Não. O próprio Marçal falou no último Flamengo e Botafogo, que ele tentou ali toda hora menosprezar o Botafogo. Falou, vocês estão comemorando muito, não ganharam nada. E agora a gente está a 12 pontos. 12 pontos do time da Lagoa. Isso daí, a gente poderia estar no ego lá inflado também. Ah, estamos 12 pontos. Não, a gente está com a nossa sandalinha da humildade, jogo a jogo, mas é só para você ver, Gabigol, que o gigante voltou. A gente não estava falando que vai ganhar, mas agora a gente voltou. Agora a gente é protagonista. E isso, você tinha que ser a sandalinha da humildade, porque infelizmente você não tem. E quem provoca muito, fala muito, acaba que escuta o que não quer. Valeu, estamos juntos, galera. Quarta-feira tem jogo, né? 2x0 ali, já praticamente teoricamente resolvido, já. Dá até para poupar alguns jogadores, já pensando no jogo do Santos, que foi bombardeado pelo São Paulo, perdeu de 4x1. e a gente vai trazer tudo sobre esse jogo aqui no canal de Fogo Corte. Abraço!